Aham, yeah Feeling, 2005 Demais Louco Aham, nada mal Saca só Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh O mundo tem que voltar para nos derrubar, nos derrotar Mesmo que seja para cair, ele insiste em se levantar Por isso é necessário estar atento e vigiar Para não ser surpreendidos Existe uma garganta que os novos olhos podem ver Que o nosso tempo todo dentro ou bem perto de você É entre o bem e o mal, é mais do que real Mas não esqueça que o maior é o que está Não esqueça de fazer o bem e como se Eu vou te lembrar, eu vou te lembrar Seu cabelar nos deter Não, não, não Muito maior, muito melhor do que está na terra Lucifer, iludio, homem tolo, faz a guerra Então já era a nova era, eu já sei com elas O mundo de estado maligno, eu segui no mundo A besta da terra inteira Só falta do amor, do cheiro O ato do couro, o começo do fim, o princípio do mal Mas nada pode superar, o amor que tem por ti Por mim, pra quem é filho, vem Não ato e pare, nem se pare, a falta do bem Soldado, porto, babado, chave, maristei Quando o meu nome sou chamado lá, eu estarei E nem que eu passe pelo quadro, eu não revoarei Não é de exigência, sem luta, não adore Caminho, que estreito, te dará vitória Mas não pode, só quem sobe é quem persiste Acredite, o céu é o limite Malhor do que está na terra Do que, do que está no mundo Malhor do que está na terra Do que, do que está no mundo Malhor do que está na terra Do que, do que está no mundo Malhor do que está na terra Do que está na terra O mundo Filí! Sim! A gente só precisa crer, acreditar no céu, a gente vai mudar o seu, para poder nos deter. Não pare, não pare. A gente só precisa crer, acreditar no céu, a gente vai mudar o seu, a gente vai mudar o seu, para poder nos deter. A gente só precisa crer, acreditar no céu, a gente vai mudar o seu, para poder nos deter. A gente só precisa crer, acreditar no céu, a gente vai mudar o seu, para poder nos deter. A gente só precisa crer, acreditar no céu, a gente vai mudar o seu, para poder nos deter. A gente só precisa crer, acreditar no céu, a gente vai mudar o seu, para poder nos deter. A gente só precisa crer, acreditar no céu, a gente vai mudar o seu, para poder nos deter. A gente só precisa crer, acreditar no céu, a gente vai mudar o seu, para poder nos deter. A gente só precisa crer, acreditar no céu, a gente vai mudar o seu, para poder nos deter.